Onde eu nasci passa um rio Que passa num igual sem fim Igual sem fim minha terra Passava dentro de mim Passava como se o tempo Nada pudesse mudar Passava como se o rio Não desaguasse o mar Onde eu nasci passa um rio Que passa num igual sem fim Igual sem fim minha terra Passava dentro de mim Passava como se o tempo Nada pudesse mudar Passava como se o rio Não desaguasse o mar No desu Passava como se o rio Passava não desu Passava som rio Passava como se o rio Passava-se Passava som rio Tchau, tchau.